Oiê, meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu fiz alguns modelos de bolas de Natal para decorar a minha árvore. Eu fiz um compromisso e me desafiei a fazer a minha árvore de Natal desse ano totalmente com DIYs. Então eu vou comprar alguns materiais e eu mesma vou produzir os meus enfeites. Nada de enfeite pronto e comprado por aqui, porque eu quero uma árvore linda e totalmente original. Usando materiais simples, que é a proposta desse canal, você vai conseguir fazer bolas e enfeites incríveis. Então não perca os próximos vídeos dessa série, porque esse é apenas o número 1 da árvore. O primeiro eu vou fazer somente as bolas, que é esse vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou fazer os demais enfeites e vem muita coisa legal por aí, se prepara. Tem coisa de palha, tem coisa de juta, tem coisa de madeira, que são os materiais que estão super em alta. Então a sua árvore vai ficar linda e super atual se você assistir todos os vídeos dessa série de Natal. Bom, quero aproveitar para contar para vocês que essa semana foi uma semana muito especial para mim. Eu sou filha de um Deus que sempre cuidou de mim e cuidou dos detalhes da minha vida e eu sou muito grata a ele. É por isso que eu amo tanto esse Deus lindo. Mas essa semana ele conseguiu me surpreender. Eu recebi o convite do programa Arte Brasil, que tem um estúdio lá em São Paulo, para fazer a gravação de um DIY. Gente, fiz as cartas organizadoras que eu já fiz aqui no canal. Foi muito especial, foi uma experiência muito bacana. Quem me acompanha no Instagram acompanhou um pouquinho do que foi essa minha semana. Então, eu quero te fazer um pedido especial. Se você não me segue no Instagram, comece a seguir para você sempre acompanhar as novidades. E também quero te pedir para que você agende aí no seu celular no dia 7 de novembro pela TV Aparecida, às 16h45. É um sábado, tem a reprise no domingo no mesmo horário, 16h45. Me assiste lá, é a minha primeira vez na TV. Gente do céu, foi uma experiência muito legal. Tudo muito diferente, deu um frio na barriga tremendo, mas eu fui lá e venci o desafio. Assiste lá então, dia 7 de novembro, às 16h45 pela TV Aparecida. Gente, eu tô muito chique. Bom, e para essa primeira bola então, eu começo preparando uma tinta marrom. Eu misturei um pouco de marrom, chocolate e um pouco de preto para dar um fundo bem escuro para a minha bola. Combinando com o material que eu vou colar logo em seguida. Usei um palito de churrasco para segurar e com todas as minhas bolas pintadas, lembrando que a medida delas estão aqui na descrição, eu vim com casca de árvore, isso mesmo. Eu dei um passeio pela praça aqui perto de casa e peguei alguns materiais naturais que eu queria usar em vários projetos aqui do canal. E um deles é esse aí, casca de árvore. Tem árvore que tem cascas diferentes, essa especialmente é de eucalipto. E também dá para fazer, olha essa segunda opção, com esse cascalho que vende em loja para produtos de jardinagem, sabe? Eu usei o cascalho, foi só ir colando com cola quente. A casca de árvore e o cascalho é o mesmo processo, só ir colando com cola quente, um bem pertinho do outro. Como o cascalho, ele tem um formato um pouco mais irregular, eu resolvi usar musgo para preencher os espacinhos que ficaram. Então foi só ir colocando cola quente e preenchendo os espaços maiores com musgo. E para a minha segunda bola, eu usei esse tecido que já é figurinha conhecida aqui no canal, eu já usei ele para vários projetos aqui. E era um retalhão mesmo, então eu resolvi encapar a minha bola de isopor com ele. É muito farmhouse, né? Essa espampa é muito bonita e eu não podia deixar de usar. Foi só encapar e prender com um pedaço de cordinha de sisal, um arrei bem forte e tá pronta. É só partir para a decoração dessa linda bola. Para a decoração da bola xadrez, eu usei um pedaço de cordinha de sisal e aí eu fiz um laço duplo. E eu coloquei essas bolinhas de madeira na ponta para dar um charme bem especial. Eu preciso contar para vocês que eu sempre faço essas bolinhas de madeira fake, né? Para usar aqui nos projetos. Mas estou sempre procurando por aí para saber quanto custa e se eu achar baratinho eu compro. Aqui na minha cidade eu pago 5 reais em 10 bolinhas, quer dizer 50 centavos em cada um que eu acho um absurdo. Lá na 25 de março eu encontrei um pacote com 200 bolinhas por apenas 12,50 reais. Dá para acreditar, gente? Então eu coloquei um verdinho artificial e colei o laço por cima. Eu fiz dois tamanhos. A bola maior eu usei com as bolinhas de madeira. E a bola menor eu só usei uns verdinhos com o raminho verde, esse aí que você está vendo, e o lacinho duplo de sisal. E esse ano ainda vai ter um pouquinho de vermelho na minha árvore. E eu achei essas frutinhas aqui que eu estava procurando fazia tempo. Elas são bolinhas de isopor pintadas bem brilhantes. Elas lembram umas cerejinhas, assim. E nessa bola aí eu coloquei três cerejinhas. Para a terceira bola eu usei a bola de isopor também como base. E para encapar eu usei o saco de limpeza. Aquele saco que eu já usei aqui para forrar caixa organizadora. Aquele mesmo, que a gente compra para limpar o chão no supermercado. Ele tem uma cor bem bonita, né? Essa cor de algodão cru. E aí olha que gracinha que ele ficou com um volume ali em cima. Gostei demais. Peguei um pedacinho de verdinho que eu tinha por aqui. Ele até se parece com pinheiro. Não é, mas parece. E eu coloquei ali um para cada lado. Esses raminhos eu também comprei. Ele é pistilo para fazer flor artificial. Coloquei também esse douradinho. E eu quero essa bola bem elegante. Nesse caso eu aproveitei o rabinho dele ali e enrolei no palito para fazer um cachinho ali. Para dar um charme a mais e não desperdiçar o produto, né? E nessa bola eu também usei a cerejinha, mas dessa vez no raminho. Dividi o ramo e coloquei três bolinhas de cada lado. E para a quarta bola eu usei uma blusa velha que eu tinha por aqui. Já estava impossível de usar essa blusa. Usei as mangas só porque o corpo eu quero usar para fazer uma almofada. E foi só encapar ali e amarrar bem forte. E o que eu mais gostei é que ela deu uma textura tão bonita para essa bola. E para decorar ela eu usei um laço dessa vez de palha. Essa palha é bem fácil de encontrar, é usada para artesanato, tá? É normalmente vendida por quilo e é bem baratinho. Coloquei uns verdinhos e umas frutinhas artificiais branquinhas também. E uma mini pinha que eu encontrei. Gente, aqui no Paraná nós temos o privilégio de encontrar pinha em diversas regiões. E aqui perto da minha casa tem um pé de pinha que fica caindo pinha o tempo todo. Então eu tenho um monte de pinha por aqui. Eu vou usar vários nos projetos de Natal, viu? E para a quinta bola eu usei essas bolinhas brancas de plástico que eu encontrei numa loja e paguei 3 reais em um kit com 3. E usei a caneta permanente para reproduzir uma ideia que eu vi no Pinterest e que eu fiquei apaixonada. Eu escrevi aí a palavra fé, mas em cada bola eu fui escrevendo uma palavra diferente. Escrevi, inclusive, uma bola com o nome da Olivia, uma bola com o nome do Samuel. E sempre atrás de cada nome ou palavra eu fazia um desenho também, ó. E a caneta permanente ela não sai. Então não tem que se preocupar porque ela não vai sair de jeito nenhum. A não ser que você use álcool. Eu tenho que dizer que não é tão fácil desenhar e escrever corretamente numa base esférica, né? Mas nada impossível. Vai treinando aí com o álcool do lado porque você errou, você apaga e reconece o desenho. E pra ficar com um ar ainda mais farmhouse nessa bolinha, eu usei uma fita bem fininha de xadrez preto e branco junto com uma cordinha de sisal. Dei um lacinho e colei com cola quente. E pra sexta e não menos linda bola desse Natal, eu usei essa corda aí de algodão. É um cordão que ele é bem grosso de algodão. Mas a mesma ideia, dá pra você reproduzir com barbante de algodão cru. Vai ficar bem bonito também. Tem um barbante de espessura bem grossa, né? Mas enfim, eu usei essa corda porque eu tinha um rolo por aqui e fiz aí em forma de caracol até cobrir a bola toda. Sempre dando os pinguinhos de cola quente. E pensando em como prender, eu fiz um U ali com um arame galvanizado e enfiei na bola. Já que é de isopor, é bem tranquilo fazer isso. Se você quiser dar um pinguinho de cola quente, vale também. Eu usei essa mesma técnica pra fazer esse gancho nas bolas com casca de árvore também, tá bom? E aqui eu fiz um laço com essa fita linda que eu encontrei, que é a cara da decoração que eu quero fazer. Amarrei ali com uma cordinha de sisal e colei com cola quente. Decorei com essas avelãs lindas que eu encontrei. Olha que coisa mais fofa. Eu fiz uns arranjinhos com duas avelãs e uma mini pinha. E colei também com cola quente. Ficou um charminho. E pra última bolinha, eu usei uma bola de pingue-pongue. Isso pra te lembrar que você pode usar diversos tipos de bolinha, né? Tem aquelas bolinhas de piscina de bolinha, se o seu filho tem e já não usa mais. Tem bolinha de papel. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro alguns modelos de bola de Natal. Inclusive, eu vou usar uma hoje na minha árvore, que é desse vídeo anterior. Então, não deixa de ser de DIY. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Pra você ver como que eu fiz. É uma bola de barbante. Você pode reaproveitar as bolas antigas que você tem aí de Natal, que estiver descascando, ou que você não queira mais, queira dar um visual diferente. Aí, eu só enrolei ela com a corda, que é sisal artificial, no caso, né? Furei com uma agulha de tapeceiro, passando ali uma cordinha de sisal. E passei uma bolinha, dei um nozinho. E na parte de baixo, eu fiz esse lindo pingente, que também já tem vídeo aqui no canal. É fácil, fácil de fazer, só pra dar um charme a mais. E ficou uma linda bola. Totalmente original. Imagina quanto você pagaria se você fosse comprar pronto todos esses enfeites que nós fizemos. E aí E aí E essas são as bolas. Lembrando que são só os primeiros enfeites da minha árvore. Tem muita coisa linda pra vir no próximo vídeo. Um vídeo de número 2. Então, não deixa de assistir. Conto com você, pra deixar o seu like, seu comentário e falar pra mim qual das bolas que você mais gostou. Qual que você vai querer reproduzir por aí e que cores você elegeu pra árvore de Natal de Siona aí na sua casa. Conta pra mim nos comentários que eu vou amar interagir com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!